A gente viu uma pesquisa que diz que 33% dos brasileiros acreditam que é impossível fazer política sem algum grau de corrupção. Eu quero saber rapidinho de cada um se vocês acreditam que é impossível fazer política sem corrupção. Olha, eu acho possível, eu acho possível você fazer uma política sem corrupção. Existe algum lugar no mundo? Eu acho possível, mas eu acredito que algumas propostas... Eu acredito, por exemplo, que nos Estados Unidos, nesse momento, a campanha e o governo do Obama são governos sem corrupção. Eu vivi na Suécia há 10 anos, nesse período que eu vivi na Suécia há 10 anos, nunca houve uma denúncia de corrupção. Talvez, você pode dizer, talvez na Suécia, que na Noruega, exista a corrupção. Existe, talvez, de uma forma muito mais sofisticada. Mas é muito sofisticada quando descoberta é punida sem contemplação. Então, esses países, você tem um ranking internacional dos países mais corruptos aos países menos corruptos. E a Escandinávia, onde eu vivi 10 anos, são os líderes do ranking. E alguns países africanos são os lanterninhas do ranking. Agora, evidentemente que você disse, é possível? É possível. Pode ser que aconteça alguma coisa. Quando acontece, qual é o procedimento? Acho que essa faz a diferença. Tem mecanismos para controlar. É lógico. O Ronaldo, você acha que é possível? Olha, eu acho o seguinte. A corrupção é uma forma de hackear o sistema democrático. Aliás, é interessante usar a palavra sistema, que mesmo sistema de computador, sistema democrático. Ela hackeia, por mal, o sistema democrático. Há outras formas de hackear o sistema democrático. Por exemplo, os movimentos sociais são um outro jeito de hackear o sistema democrático, que vem funcionando no Brasil, etc. O problema que me interessa hoje, como pesquisa sobre a corrupção, é a corrupção que faz parte do próprio sistema. Que é essa ligação entre a doação de campanha e a plataforma política de quem foi eleito. Vou contar uma história que não é do Brasil, que é da Hillary Clinton. Quando ela era a primeira dama dos Estados Unidos, com o governo Clinton, queriam passar uma lei que tornava mais severa a cobrança de quem estava devendo no cartão de crédito. Então, isso ia detonar com a vida de um monte de gente que estava devendo lá no cartão de crédito. Ela veio a público e chamava essa lei de... A lei absurda, esse projeto é ridículo. Usava palavras bem fortes, se posicionando totalmente contrário à lei. Depois, ela virou, foi eleita senadora pelo Estado de Nova York, e ela recebeu 140 mil dólares de doação de campanha de empresas de cartão de crédito. Com o resultado, ela votou duas vezes a favor, na mesma lei que ela tinha chamado de ridícula, absurda, etc. Então, a transparência ajuda, porque ela faz com que a gente saiba que esse tipo de coisa acontece. O problema é que a gente, a atenção das pessoas é muito limitada. Mesmo com a atenção 100% dedicada a essas questões, é humanamente impossível controlar a presença. Então, eu acho que precisa ter uma mudança mais profunda, que é a de resolver essa corrupção inerente ao sistema democrático, que é essa falha de financiamento de campanha. Eu acho que a corrupção, ela exige em todas as atividades humanas. Até no clero, se você pensar assim, a coisa mais pura do mundo exige corrupção no clero. Então, sempre haverá corrupção em qualquer atividade. Agora, o que eu acho importante da corrupção, como você resolve ela, existe uma correlação muito grande entre corrupção e fidelidade a princípio. As pessoas que lutam por princípios, por causas, tendem a cair menos na armadilha da corrupção. As pessoas que são os oportunistas, que estão achando que, pô, não, isso aqui eu ganho mais votos, aumento meu cacifo, que tem interesses imediatistas e não liga nem um pouco para princípio, essas são as pessoas que acabam sendo seduzidas pela corrupção. Então, eu acho que é muito mais uma questão individual do que do sistema, que nunca a gente vai encontrar um sistema anti-corrupção. Corrupção vai sempre existir. Agora, como as pessoas lidam com isso, está muito atrelado à questão de princípios. Quanto mais atreladas aos princípios, quanto mais defensores de determinados princípios, menos suscetível à corrupção.